Ah, mas ele baniu o Ophio, beleza. Vamos ver se a gente testa... Ó, beleza. Vamos testar o time de revive aqui, ó. Vamos testar o time de revive. Ó, o cara tem aluno aí, hein. Curti, curti. Ah, pelo menos alguém aqui tá de fada. Ah, o Shun, né. É, aí você força amizade, né. Aí força amizade muito. Oi, Livelton. Gravei sim. E tem a live ontem gravada também. Algumas gameplays horrorosas do gestalt deve sair amanhã. Ainda não tive tempo de editar, não. Só gastar aqui as cruzinhas. Pô, aqui o problema é que o que eu vou... O problema é que o que eu vou... Vamos tentar neutralizar aqui, galera. Bom Yoga, bom Kamos aqui então. Mas vou tentar, já tentar fazer ele padecer, né? Se nosso Afrodite acertar ele também, tem isso. O Afrodite às vezes, né? Ué, tenta congelar Saori não, Pegasus? Que horas que ele tentou que eu nem vi? Eu boiei nessa aí. Ó, vamos dar o revive aqui pro cara que revive, né? Resistência de status, né, o Hacker? Ele é muito bom, você tem uma resistência de status alta, tem o bônus aqui da resistência de status. Você está de... Sabendo que dá resistência de status. Eu acho que ele errou, hein? Desculpe! O Greatest Eclipse! Ah, beleza. Foi no Kamos ainda, ó, delícia. Tudo indo pro Kamos. Ó, eu nem vi que ele foi no... Na Saori com o Kamos? Não, ele tinha gastado energia com... Com o Kamos, não. Ele não... Ele gastou... Não, ele deve ter dado ataque base no Saori, talvez. Mas o Skiff aí não podia usar, não. Porque ele usou o Skiff e foi com... Ó, o congelamento com o Kamos lá. Pela o nome desse cara aqui, ó. Kamos Divino. Agora ele tem energia lá. Agora ele foi no... No Mito, ó. Ativou ali os negócios. Vamos ativar aqui. Ah, que inferno, hein? Agora ele vai recuperar bastante... Ah, ele tá... Colocou ali no Kamos normal, velho. Tô viajando. Mas já tá com violência diária. Não adianta esconder, não. Agora vamos ver quando que eu vou conseguir jogar nesse jogo, né? Ó, o Huggs, beleza. Ele não ia fazer nada nessa vez mesmo. Agora que ele não vai fazer mesmo, diga-se de passagem. Então, você anula uma parte do dano, 40%. Quer dizer, você anula... Nos dois primeiros ricos, você absorve, acho que 60%, e depois você toma 40% do dano causado. É isso mesmo. No geral, você reduz 20%. Um segundo atendimento. Não, mas já tem tempo pra você. Não. Deve ser um. Você tá muito bem. Nós vamos militar aqui. A gente vai dar vitória abençoada agora pra quem? É porque aqui o nosso Haggis está em árvore né, da ressurreição então, ele já está com o revive. Pelo menos nós vamos ter um Milo aqui cheio de energia. Poxa, que dano é esse cara, 77 mil que loucura, meu Milo ainda está com três pontinhos ainda velho. Ele está tentando congelar a Saori, ele está querendo que eu elimine esse cara aqui, a gente elimina. Já está dando ataque em área aqui cara, que loucura. Ah, eu vou curar agora com essa roca né. Vamos tirar esse Yoga Divino aqui. Beleza. Ainda estamos com a última rodada do... Para quem que ele transferiu aqui a Cruz? Vamos tirar aqui. É, vencemos né galera, vencemos que o nosso Milo aqui ó. Nosso Milo vai imitar de roca, como sempre, ele imita né. É, vencemos. E finish. Ó, time revive aí ó, primeira vitória. Chata essa luta, chata, chata, tensa contra enfrenta o Camus. Tchau, tchau.